Olá, dinhos e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai ficar sabendo o que acontecerá nos próximos capítulos da novela Cúmplices de um Resgate. No capítulo 26, segunda-feira, 11 de fevereiro, Priscila quer comprar roupa nova, pois acredita que isso ajudará a chamar a atenção de Joaquim na gravadora. Frederico pede ajuda para Tomás para ficar mais masculino, pois Lurdinha acha que ele é delicado demais. Tomás conta que não tem preconceito algum e acha que Frederico deve se assumir. Frederico conta que não possui nada para assumir e que o pessoal do escritório que interpretam de maneira errada sua espontaneidade e jeito delicado de outra maneira. Contrariando as ordens de Regina, Isabela deixa de ir para a escola e vai até o hospital visitar o pai. Isabela conta para Raul que foi escondida ao hospital, mas Regina aparece e chama a atenção da garota. Matheus coloca o ovo pintado de dourado num galinheiro. Raul conta para Orlando o estado ruim de saúde dele. Orlando pede para que ele leve o advogado e Marina até o hospital. Lurdinha está na sala de Otávio. Safira entra na sala e abraça Otávio por trás. Lurdinha interpreta a cena de maneira errada. Na gravadora, as crianças ensaiam. Júlia mexe na mesa de sonho e modifica a voz de Priscila, que se irrita ao descobrir a verdade. Regina e Geraldo conversam sobre Orlando. No capítulo 27, terça-feira, 12 de fevereiro, Manuela descobre, observando as redes sociais, que ela e Isabela nasceram no mesmo dia, 23 de fevereiro de 2003, e considera isso muita coincidência. Doris pega o ovo de ouro no galinheiro para ela. A pequena tenta guardar segredo. Clara diz para Rebeca que Lurdinha disse que acha que Otávio e Safira estão juntos. Orlando assina um testamento novo com seu advogado. Orlando diz para Regina sair de seu quarto do hospital. Marina diz para Laura que precisa ir ao hospital respeitando o pedido de Orlando, mas que ninguém pode saber de nada. Otávio vai atrás de Rebeca e pergunta o motivo dela estar lhe evitando. Rebeca diz que viram ele com uma mulher. Otávio se explica. Rebeca diz que Pedro que contou para ela. Otávio fica enciumado. Os dois não se entendem. No hospital, Orlando diz que quando ele morrer, ele quer que Marina cuide de Isabela, mesmo que Regina se interfira. Marina promete que jamais abandonará Isabela de maneira alguma. No capítulo 28, quarta-feira, 13 de fevereiro, Tomás vai até a sala de Safira e conta que parece que Otávio brigou com Rebeca. Raul desabafa com Otávio, que está muito preocupado com Orlando, seu amigo. Raul verifica os exames e constata que Orlando está piorando muito rápido. Os irmãos Vaz veem fumaça no apartamento de Meire e entram no local com o instituto de incêndio. Otávio vai até a casa de Rebeca, mas antes de tocar a campainha, se depara com Pedro. Pedro e Otávio brigam no vilarejo. Isabela e Manuela conversam pela internet. Isabela vê pela janela a briga dos dois. Helena e Rebeca ajudam a apartar a briga. Rebeca leva Otávio para fazer curativo. Helena leva Pedro para a casa e cuida dele. Fiorina chama a atenção do filho. Fiorina diz ao filho que Helena gosta dele e que ela é a mulher certa para ele. Pedro diz que Helena fica próxima dele apenas por trabalharem juntos. Otávio diz para Rebeca que ela deixou escapar que estava sentindo algo por ele. Otávio pede perdão para Rebeca e diz que vai provar que não é nenhum mulherengo. No capítulo 29, quinta-feira, 14 de fevereiro, no vilarejo, Fiorina começa a arrumar a barraca da feira da amizade com o padre. Enquanto Nina faz o mesmo com o pastor para a festa do milho. As duas se olham atravessado e começam a correr com a arrumação como se fosse uma competição. Raul diz para Regina que acredita que Orlando não passe dessa noite. Enquanto isso, o gato Bartolomeu se empenha e perseguiu o peixe beijoca. Geraldo diz para Regina não se preocupar com o testamento de Orlando, pois assim administrará a fortuna que talvez fique para ela. Otávio escolhe uma aliança de noivado. Lola fica presa no banheiro com a peixe beijoca. Otávio pede para uma joalheira desenhar um anel exclusivo para o dia Futura Noiva. As crianças tentam abrir a porta do banheiro. Os garotos dizem para Vicente que os cúmplices de um resgate já estão em ação para abrir o banheiro. Vicente diz que esse é o nome para a banda, cúmplices de um resgate. Manuela diz para o pastor que Deus ainda não fez o milagre para salvar Orlando. Manuela se questiona e o pastor diz que precisa respeitar a escolha de Deus. Lola consegue sair do banheiro e conta que Bartolomeu tentou atacar a peixe. Giuseppe faz um par de sapatos exclusivos para a Fiorina. No capítulo 30, sexta-feira, 15 de fevereiro, a italiana prepara uma lasanha surpresa para o marido. Os dois fazem as pazes e dançam na sala felizes. Isabela está abraçada com o pai no quarto do hospital. Orlando para de responder e fecha os olhos. Isabela sai desesperada gritando por socorro, enquanto o coração de Orlando para de bater. Enquanto isso, Manuela chora durante um louvor na igreja. Os médicos tentam reanimar Orlando. Isabela vê tudo pela janela do quarto. Nasce o pintinho do ovo dourado de Dóris. Isabela chora com a morte do pai, Orlando. Regina diz para Geraldo que precisa administrar a fortuna que Orlando deixou e manda o irmão expulsá-la da banda. Manuela comenta com o cão Manteguinha que está triste devido aos problemas que vêm ocorrendo com Isabela e que também não foi a hora de contar para a garota que fazem aniversário no mesmo dia. Isabela se esconde em seu quarto e escuta uma conversa reveladora entre Regina e Geraldo. Sabe o que eu queria mesmo? Era ter olhado bem no fundo do olho do Orlando e ter dito o porquê eu não gosto dessa garota, que ela não é minha filha e muito menos filha dele. Comenta Regina. E aí pessoal, o que vocês acharam? Me conta abaixo nos comentários, tá certo? Não esquece de se inscrever no nosso canal para mais novidades. Conheça o nosso canal de novelas mexicanas, o link está aqui na descrição. E também dá uma passadinha no nosso site, o link também está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.